Já mandei buscar o lanço, hoje tem putaria Vou ativar o Narga Essência 69 Convida a sua amiga que eu sei que tu fode Convida a sua amiguinha, sei que ela fode Já mandei buscar o lanço, hoje tem putaria Vou ativar o Narga Essência 69 Convida a sua amiguinha, sei que tu pode Convida a sua amiga, sei que ela fode Vou brotar no arenoso que hoje tem paredão O bagulho é bregão e a gente vai raiar o dia Toma seu cadrão, no peco da favelinha Enquanto eu tô comendo a sua pepera Ele não comenta, comendo sua amiguinha Toma seu cadrão, no peco da favelinha 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 Enquanto eu tô comendo a sua pepera Joga abaixo, vai, joga abaixo, vai Ahhhh Lucas, para Godão Quando eu falar diferente de tudo Eu acredito em ver o Zé, esquece Já mandei buscar o lanço, hoje tem putaria Vou ativar o Narga Essência 69 Convida a sua amiga que eu sei que tu fode Convida a sua amiguinha, eu sei que ela fode Já mandei buscar o lanço, hoje tem putaria Vou ativar o Narga Essência 69 Convida a sua amiguinha, eu sei que ela fode Convida a sua amiga que eu sei que tu fode Vou brotar no arenoso que hoje tem paredão O bagulho é bregão e a gente vai raiar o dia Toma seu cadrão, no peco da favelinha Toma seu cadrão, no peco da favelinha Esse espio eu tô comendo a sua pepera Ele é o seu que tá comendo sua amiguinha Toma seu cadrão, no peco da favelinha Toma seu cadrão, no peco da favelinha Enquanto eu tô comendo a sua pepera Ele é o seu que tá comendo sua amiguinha